E aí pessoal, sejam bem-vindos a Pokémon Let's Go Pikachu! E nesse episódio nós vamos finalmente vencer o líder de ginásio tipo elétrico, Tenente Surge! Mas antes vamos falar com esse carinha que se parece muito com o Professor Carvalho. Eu estava esperando por você, futuro campeão. O Tenente Surge é o líder do ginásio desta cidade. Ele é um expert em pokémons tipo elétrico e é um cara bem durão. Pokémons tipo água e voador não se dão muito bem contra o tipo elétrico. Você também pode querer tomar cuidado para que seus pokémons não sejam paralisados. E esta é minha última dica. O Tenente Surge é do tipo bem cauteloso. E ele colocou barreiras entre si mesmo e o resto da sala para que ele não consiga ser alcançado tão facilmente. Ahm... Eu sabia que pokémons tipo água não dão muito bem contra o tipo elétrico. Eu só estava testando você... Não! Quem eu estou querendo enganar aqui? Eu sei exatamente que pokémon tipo água é super ruim contra o tipo elétrico. Ele é super fraco. Mas eu estou confiante no meu War Toro porque eu sei que ele vai dar hit and kill ou quase isso em todos os pokémons aqui. Eu não tenho a mesma certeza contra os pokémons do Tenente Surge. Mas ainda assim, vamos dar um jeito primeiro nesse Duane. Que você Duane, você só tem um pokémon? Você acha que vai se dar bem com o seu Magnemite nível? Eu não sei. Eu vou dizer em um segundo contra o meu Mag... Tá bom, temos dois níveis de diferença. Mas eu tenho os causos. Habilidade dada direto pela Missy que deve dar um jeito. Oh shit. Ok. Não matou ele de vez mais. Aguenta firme o War Toro. Beleza, ele aguentou. Foi super efetivo. Oh shit, não. Ah droga, eu vou ter que arriscar. Não tem como. Eu vou arriscar os causos mesmo paralisados. Droga, isso foi muito mal. Aguenta firme o War Toro. Beleza, eu consegui usar. Ótimo. Eu sabia, viu? Foi moleza. Vocês acham que eu estava preocupado com isso? Eu quis pegar o desafio de enfrentar os pokémons tipo elétrico com o tipo de água. Eu tenho total ciência do perigo que eu estou correndo aqui. Então, ó, eu só vou ter que me curar no fim de cada batalha. Mas na próxima, eu prometo que eu vou dar hit kill nesse próximo pokémon. Eu espero. Mas vamos usar as poções. Porque essas poções que curam 20 de HP, realmente, elas não servem de nada no meio de uma batalha. 20 de HP no meio de uma batalha não é nada. Não vale o turno que eu vou perder. Então, pelo menos usamos elas fora da batalha. E poupamos o tempo de ir num Poké Center curar mais pokémons. Bom, Voltorb. Ok. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. O Voltorb, ele tem muita agilidade. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma habilidade que... A habilidade que tem mais agilidade dele não é do tipo elétrico. Então, Light Screen. Essa me... Não, não é essa. Na real, é uma que... Tá, eu não sei o nome, mas... É uma que sai estrelas. Mas, de qualquer jeito... Skulls do War Tornal deve dar pouco dano nele, mas botou ele pegando fogo. O que eu não entendo até hoje, como funciona uma habilidade de água fazendo o inimigo queimar. Mas, tudo bem, não tem problema algum. Eu vou colocar agora o Graveler em ação, porque eu sei que ele tem total resistência contra esse Voltorb. Eu já provei o que eu tinha que provar, tá legal? Eu não tenho que provar mais nada a vocês. O meu Graveler vai ser a segunda estrela aqui. Talvez a primeira, porque... Eu confio muito no dano e na resistência dele nessas batalhas contra o tipo elétrico. Ele tem... Cara, esse daqui é o paraíso para o tipo de rocha dele. Rock Troll agora. Eu espero que... Oh, shit. Ele vai dar o Self Destruction. Isso é mal. Isso é muito mal. Ok. Isso não foi nada mal. Fala sério. O que foi isso, cara? Eu tô sem palavras. Ele literalmente se destruiu. Eu achei que eu ia... Sumir com o meu Graveler. Mas não, eu tomei um de dano, praticamente. Tá legal. É essa habilidade que eu quis dizer que não é tipo elétrico. Que ele usa bastante. Tudo bem. De qualquer jeito, o Rock Troll agora deu bastante dano. Maravilha. Eu vou usar mais uma vez o Rock Troll. Esperar que eu acerte. Ele vai dar o Swift de novo. Bom trabalho, Graveler. Você aguentou o Rock Troll. Acertou. Maravilha. E demos um fim. É esse treinador também. Pode trazer o próximo. Digo, o próximo treinador. Não o próximo Pokémon. Porque você já era, Bailey. Quem é agora? Oh, ok. É aquele senhor muito bem vestido ali. Que é completamente... É... Fácil de desviar numa batalha. Eu não preciso lutar contra ele. Mas, ainda assim, eu vou lutar. Porque eu quero provar o meu ponto aqui. Eu talvez não use o War Troll nessa briga. Mas, ainda assim... Um Pikachu... Ok. Eu tenho que usar o War Troll aqui. Manda ver, amigo. Nossa, isso vai ser muito legal. Eu... Bom... Se foi igual a batalha contra a Missy, que o meu Pikachu tomou um caldo, literalmente, contra o War Troll dela. Aliás, contra a Sarmae dela, com os caldos dela. Então, eu espero também dar uma surra nesse Pikachu. Holy Sh... Isso deu tanto dano. Nossa, eu tô falando, cara. Oh, droga. Ele usou o Full Restore. Tudo bem. Não tem problema. Não tem problema. Cara, eu tô falando. Eu tinha total confiança no meu War Troll. Manda ver mais uma vez. Não adianta ele usar o Full Restore. Pode usar quantas vezes quiser. Não vai ser o suficiente. Eu duvido que ele use mais uma vez. E agora que o Pikachu tá pegando fogo, eu poderia simplesmente ficar parado. Mas eu vou usar um Bumble. Só por garantir. O que eu quero dizer que agora o Pikachu não é tipo elétrico. Então, eu vou aguentar muito bem esse golpe. E agora, Pikachu... Eu sinto muito, amigão. Você não chega aos pés do meu Pikachu, então... Né? Fazer o quê? O trabalho War Troll. Mais uma vez, provamos aqui que nós conseguimos mesmo contra essa desvantagem. E agora nós temos que ir até o Tenente Surge. Ah... Tá legal. Vocês não vão ficar chachados comigo se eu não souber o que fazer, né? É uma lixeira azul. Ok, jogo. Eu sei que é uma lixeira azul. E isso daqui é uma lixeira vermelha? É uma lixeira vermelha. Eu não acredito. O que que isso significa? Será que é só um lixeira normal? What the heck? O que que eu faço aqui? Eu não me lembro o que que tinha que fazer. Ah... É uma lixeira vermelha. Ok. O que isso significa? Tio, me ajuda aqui. Qual foi? Eu estava esperando por você. Futuro campeão. Ah, blá, 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 blá. Eu já falei tudo isso. Ah, blá, 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 blá. É sério que ele não vai me dizer. Ele não vai me dizer o que que eu tenho que fazer pra passar por essa barreira. Exatamente o que ele disse da primeira vez. Ah... Eu vou ter que pedir ajuda pros universitários. Ei, você... Não, pera. Não era com você que eu queria falar. Mas... Gente, aí da plateia, me ajuda, por favor. Alguém? O que que eu faço? Tá legal. Isso tá meio agoniante de ser assistido. Eu espero que... Quer dizer, eu imagino. Eu não espero mais. Ah... Você tem alguma dica pra mim? Deixa eu te dar uma dica sobre esses barris. Ah, valeu, cara. Finalmente. Depois que você aperta a primeira alavanca, você precisa apertar a segunda logo em seguida. As duas irão abrir. Ah... A parada lá, elétrica. Ah, valeu. Mas... Que alavancas, cara? What the hell? Ah... Você também pode me dar uma dica, senhor? Dificuldades de alcançar o Tenente Surge? Por que não checa a lixeira próxima... A lixeira azul? A lixe... Próxima lixeira azul? Ah, pera. Tem uma alavanca aqui. Eu não tinha visto essa. Ok. A primeira se foi. Segundo esse cara, eu preciso desativar as duas, uma seguida da outra. É, exatamente. Ah... E onde será que tá a outra? Tá próxima a lixeira... Oh... Ok, entendi. Entendi, entendi. Ah... Então onde que tá a outra? Será que tá aqui? Não. Aqui talvez também não. Aqui? Não? Ué? E você, você pode me dar uma dica? Oh, ok. Eu vou falar. Eu soube que há uma alavanca perto da lixeira vermelha. O quê? Mas... Eu já vi todas. Oh, pera. O quê? Tinha uma al... Ah, não. Pera. Essa daqui era... Tch... 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 Essa daqui era que eu tinha acabado de mexer. E onde tá a outra? Não. Calma lá. Acabei de ver todas. Não. 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 Será que tá aqui? Não. Eu vou sempre primeiro ficar passando por todas até encontrar... Ei, aqui. Achei. Beleza. Então só preciso ativar essa e a outra. Elas estavam literalmente uma atrás da outra. Bom game design aí pra vocês. Não que eu não tenha tido problema de fazer isso. Mas finalmente abrimos caminho para o Tenente Surge, o líder do ginásio elétrico. Aí vamos nós. Aham. Seja bem-vindo ao ginásio da cidade de Vermilion. E olha só pro seu tamaninho. Nem representa perigo. Haha. Você deve ter nervos de aço para me enfrentar com esse seu tamanho, garoto. Uma batalha pokémon ou uma guerra? Eu irei mostrar isso pra você, civil. E eu irei eletrocutá-lo até se render. Manda ver, Tenente Surge. Eu aqui vou mostrar pra você o poder do meu Wartortle. Primeiro eu quero ver qual é o seu pokémon, porque eu realmente estou um pouco preocupado. Você tem três pokémons, tá legal. Ele vai trazer um Voltorb de primeira. Não tenho nenhum problema com isso. Wartortle, mostra pra ele. Na real, o Wartortle pode não ser muito eficiente aqui, mas a gente vai tentar de qualquer jeito. O Scald é de longe a habilidade mais poderosa que eu tenho. Ele vai usar Light Screen, ou seja, eu vou dar menos dano, não é? Eu acredito que seja isso. É, exatamente. Eu vou dar menos dano com o meu Scald. Então, provavelmente seja mais eficaz em alterar para o Graveler. Então, eu poder dar mais danos com a propriedade dele e tudo mais. Esse Voltorb não vai aguentar mais de um segundo com o Graveler em campo. Assim eu espero. Mostra pra ele, cara. Tomara que seja um Stomp que nem foi a última batalha. Ele vai usar o Thunderbolt, mas isso não vai afetar o Graveler de jeito nenhum, meu amigo. Eu acho que já acabou pra você. Rockthrow agora. Deve usar o Swift, que não vai dar dano nenhum praticamente no Graveler. E o Rockthrow em contrapartida. Nossa, acabou com esse Voltorb dele. Vou usar mais uma vez. Dessa vez o Rock Slide. Porque... Porque não? Qualquer dano aqui vai ser bem-vindo e vai dar um jeito nesse Voltorb. Rock Slide agora, meu amigo. Nossa Senhora, isso fez um estrago nele. E é menos um pra lista. Pode trazer o próximo, Lord. Eu não vou nem te chamar de Tenente mais, porque, sinceramente, ele vai trazer um Raichu. Ok, é hora de trocar os Pokémons e trazer o Wartoro. Com o Surt eu consigo fazer o mesmo estrago que eu fiz naquele Pikachu. Só que dessa vez na evolução Raichu dele. Vamos ver se eu consigo com o Scout. Eu ainda confio na minha habilidade. Pode ser um pouco mais difícil. Porque agora é um Pikachu com um nível um pouco mais elevado, 26. E é o do Tenente Surge, então não deve ser nada tão fraco assim. Por favor, só aguenta esse choque elétrico. Holy shit, droga! Ai, eu não esperava por isso. Tudo bem. É hora do Graveler entrar em ação. Não tenho o que fazer. Eu tenho realmente que apelar para ele, porque... Eu engoli mais para as palavras quando eu disse que eu iria mostrar para vocês o poder do meu Wartoro no Ginásio Elétrico. Na verdade, eu acho que eu mostrei, né? Oh, fuck! Não! What the hell? Ele sabe exatamente... Cara, ele sabia exatamente qual era a fraqueza do meu Graveler. Tudo bem. Mas o Rock Slide deve... Ah, droga. Eu vou ter que curar ele. Ele é o meu ágil na manga. Eu não posso perder o Graveler de jeito nenhum. Super Posture, aumentar 60 de HP. Isso não é muito, mas é o que eu posso fazer agora. Eu não tenho Full Heal, eu acho. Então... Ai, eu vou ter que aguentar as pontas. Tudo bem. Não é nada mal. Eu estou com a vida inteira. Mas ainda assim, eu estou com muito dano com esse Double Kick. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Se eu acertar esse próximo Rock Slide, eu devo conseguir dar um jeito no Raichu. Se eu não morrer, agora eu preciso do Double Kick. Oh, fuck, não. Aguenta firme. Ok, 4 de HP. Minha nossa. Rock Slide. O que? Ele desviou? Ah, não. Isso é muito mal. Ok, eu tenho que, de novo, usar o Super Potion. Ai, droga. Eu preciso acertar o Rock Slide. Eu não sei se a outra habilidade tem mais perícia, o Rock Throne, mas... Ah, droga. Vamos lá, vamos lá. Graveler. Quicket Sec agora. Beleza. Não vai dar tanto dano quanto o Rock Slide. Na verdade, deu quase nada de dano. Então, isso deve ser a minha chance de acertar o Rock Slide, por favor. Diz que... Double Kick? Ele tem mais agilidade do que eu até nisso. Droga, ele deu um crítico. Não. Ok. Ele deu um crítico e o outro não foi. Tudo bem. Rock Slide agora. Beleza, eu acertei. Maravilha. Isso vai dar um jeito nele. Ok, foi. Menos um. Só falta mais um e eu preciso curar urgentemente o meu Graveler. Mas, na real, eu acho que eu tô com pouco de HP. Eu acho que, dependendo do Pokémon que ele trouxera, eu ainda consigo dar um jeito sem sequer. Perder... Ahn... Pera, Dragon Rage? Ahn... Ahn... Não, essa habilidade parece horrível, mas ainda assim, ela... Ela é melhor do que o meu Grow, de qualquer jeito. Eu não vou usar o Grow em nenhuma batalha. Ahn... Então... Ahn... Só pra eu ter uma habilidade tipo o Dragão aqui, eu me sentir legal. Eu vou trocar ela o mais sendo possível. Eu não vou usar ela em nenhuma batalha, mas eu também não ia usar o Grow, então... Enfim. Ele vai usar o Magnemate agora. Aliás, o Magnemate... Uma revolução no Magnemate. Ok. Ahn... É o seu fim, amigo? Eu não vou nem me preocupar e me curar. Eu vou usar o Sol Rock Slide e isso deve dar um jeito completo nesse Magnemate. Até porque ele não vai ter habilidade... Ok, não dei muito dano, isso é mal. Mas... Sonic Boom... Espera. Me ensinou uma habilidade de... What the fuck? Eu não sabia disso. Eu não sabia que essa habilidade não era raio. Ai, não. Ok. Senhoras e senhores, temos uma situação muito crítica aqui agora. Eu torcei os dois híricos que dão dano contra o tipo elétrico. Exceto o Pikachu, mas ainda assim, eu não quero usar o Pikachu aqui. Ah, será que eu consigo com o tipo... Ai, meu Deus do céu. Aguenta firme, Sandstraw. Isso vai dar bastante dano. Diz que vai. Espera, isso nem dá dano. Isso nem dá dano. Qual é o meu problema? Tá legal. Eu vou fazer a única coisa que eu posso fazer. No turno do Sandstraw. Ele é um Pokémon inútil pra essa batalha. Eu vou... Eu vou arriscar o First Swipe. E se isso não der certo... Ok, eu consegui desviar. Espera, ele também conseguiu desviar, droga. Vamos mais uma vez. First Swipe. Olha que bom. Oxi, tem muita firme. Sete de HP, isso é muito mal. Quanto de dano isso vai dar... Isso não deu nada de dano. Minha nossa. Tudo bem, eu aceitei cinco vezes. Nada mal, mas ainda assim não deu nada de dano. Se isso desse mais dano... Ah, droga. Eu vou ter que trazer... Não, pera. Eu não vou trazer nenhum Pokémon. Posso usar esse último turno do Sandstraw pra trazer com certeza de volta com o Revive o meu Graveler. É tudo que eu posso fazer agora no turno do Sandstraw. Vamos lá. Muito obrigado, meu amigo. Você salvou o turno... Espera. Ele desviou do ataque. Nossa, perfeito. Ok, calma. Se eu conseguir desviar do ataque, eu consigo usar uma Super Potion. Aliás, só uma Potion já deve ser o suficiente para o Graveler. Ele vai ficar com 64 de HP. Vai ser praticamente a vida inteira dele. E agora sim, Sandstraw. Muito obrigado pela sua força. Você me ajudou demais, meu amigo. Se a gente conhecer essa batalha, vai ser graças a você. E agora que eu tô com o Graveler de volta, eu vou tentar fazer a minha única opção aqui. Que vai me dar 100% de certeza que eu vou acertar o golpe. Que vai ser o Magnemate e vai ser o Self Destruction. Isso vai custar a vida do Graveler, mas ainda assim, eu espero que isso dê o dano suficiente pra derrotar ele. Diz que sim. Oh, fuck. Não. Ah, droga. Lá, você vai ao Graveler. Ok. Eu não posso usar mais o Revive. Eu não tenho mais chance de usar o Revive. Isso custaria muito. Eu vou ter que trazer... Eu não tenho escolha. Eu vou ter que trazer o Pikachu. Ele é o nosso último age na manga. Ele não vai dar muito dano, mas ainda assim, eu tenho o Slam. É uma habilidade que vai dar dano em elétrico, seja o que for. E vai ter que ser isso. Por favor, Pikachu, você consegue. Ah, droga. Ele desviou do ataque. Agora eu consegui desviar o ataque. Graças ao Love e coisinha lá, mas de novo o Slam. Vai lá, Pikachu. Ele errou de novo. E o Magnemite errou de novo. Até quando você vai ficar? Slam, Pikachu! Tá legal. Tá legal. Agora sim. A quarta vez é o Charme, certo? Beleza, eu consegui. Isso deve dar um jeito do Magnemite, certo? Yes! Nossa, ok. Era certeza absoluta que eu ia conseguir derrotar o Magnemite uma hora ou outra com o Pikachu em campo. Eu queria ter derrotado com o Self-Destruction do Graveler, mas ainda assim... Isso foi demais, cara. Ah, teria sido muito mais épico se eu tivesse derrotado o Self-Destruction, mas ainda assim... Ah, tudo bem. Tome aqui a insígnia de Trofão. Bom trabalho, meu amigão. Embora todo o trabalho tenha sido graças ao Graveler. Essa insígnia foi em nome dele. Você é especial, garoto. Toma aqui um autógrafo. Curiosidade, esse é o mesmo autógrafo que nós temos em Alola no nosso quarto quando acordamos e viemos ele pela primeira vez. Não se preocupe. Não é só isso que eu vou dar a você. E conseguimos também o TM Thunderbolt. Nada mal. Isso me lembra de poder... Ah... Eu tenho que pegar a habilidade especial com aquele treinador que fica em um dos PokéStops. Se eu me lembrar, eu preciso pegar urgentemente o... Eu não vou falar nada da habilidade porque ela é muito engraçada e eu quero que vocês vejam na hora. Mas é para o Pikachu. É uma habilidade ultra poderosa. Então, é, meu amigão. Bom trabalho finalizando o Tenente Surge. Mas... Você reconhece que o trabalho foi todo do Graveller, certo? E do Sunsthrull! Eu não teria conseguido sem o Sunsthrull se sacrificando para essa batalha. Eu ganhei. Eu não acredito. Cara, foi muito legal essa batalha. Embora eu com certeza ter pisado na bola em algum momento. Eu vou... Eu já vou equipar o Tenerebolt. É, é, é super bom. Aliás, noventa de dano e sentia crassi... Não é nada mal. Hum... Eu vou deixar isso... Ahn... É, eu vou deixar isso para depois. Eu primeiro quero aprender aquela habilidade. Então eu balancei para ver o que vale a pena não colocar no Pikachu. Mas, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. De novo, devo ter pisado na bola. Eu poderia ter vencido essa batalha muito mais fácil. Talvez. Eu não sei. Me digam nos comentários. Ainda assim, foi super legal de jogar ela. Eu espero que vocês tenham gostado de assistir. Mesmo eu tendo vacilado de vez em quando. Com certeza vacilei. E é isso. Se vocês puderem me ajudar ou ajudar o Graveler, porque ele merece, eu ficaria muito feliz. E eu não poderia agradecer o suficiente a vocês. Então, é. Muito obrigado, amigão, dessa briga. E muito obrigado, pessoal, por assistir mais um episódio de Pokémon Let's Go Pikachu. Eu fico feliz por vocês estarem gostando da série. E eu vejo vocês no próximo episódio. Eu vejo vocês